Se você não gosta de mim, não te reclamo Bom galera, estão passando por picos Eu sou caprichoso e não nego, nem um pouco seguro E eu vou te dar o maior, a vontade de me ajudar Eu também não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não pego seu nome Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá, tenha calma meu bem Eu te amo por nós dois Eu te amo por nós E eu quando amo, não brinco Eu amo Se você não gosta de mim, não te reclamo Eu sou caprichoso e não nego, nem um pouco seguro E eu vou te dar o maior, amor desse mundo Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso Veja bem, eu não me rendo, eu sou muito orguloso Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá, tenha calma meu bem Eu te amo por nós dois Suar E você está curtindo Zé O príncipe dos seus gravos Mais romântico do que nunca Por favor Por favor, eu não deixo a porta fora Deixe-me oferecer para meu amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Por favor Por favor Por favor Agora a terceira sábica Olhando nossas coisas Dirigindo o teomônico Atenção, redutor de velocidade 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 Atenção, Redutor de Velocidade